E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Grandes países, Estados Unidos, Japão, Rússia, pô, eles investem tanto na questão espacial ou na tecnologia nuclear, né? E a gente aqui tá lá, pô, isolado de tudo isso. Por quê, velho? Porque isso é histórico do Brasil, né, cara? O Brasil, ele nunca foi, cara, de... Isso aí eu falo sempre, cara, e eu, vocês não, mas eu vivi numa época, cara, que era terrível. O Brasil teve um negócio que atuou no Brasil durante muitos anos e isso criou um atraso de pelo menos uns 40 anos, que é a chamada reserva de mercado. Vocês lembram da reserva de mercado? Não lembro, né? Não lembro. Porque, cara, hoje você tá aqui com o computador da Apple, né? Então, em 1989, impossível, cara, você ter isso. Impossível. Não ia chegar aqui nem a pau. Não ia chegar, por quê? Porque o Brasil criou um sistema pra defender a indústria brasileira. É. Então... Só valia coisa que era nacional? Só valia coisa que era nacional. Então, o que acontecia? Você... Uma medida protecionista? Protecionista, total. Então, você era o dono de uma empresa. Você ia lá nos Estados Unidos, comprava um computador desse. Você chegava aqui, você desmontava e você criava o seu. Aqui no Brasil, a gente tinha o Apple II. Fazer uma engenharia reversa. Exatamente. Fazer engenharia reversa. Então, TK85, Sinclair, os computadores antigos. Isso eu tô falando só na parte do computador, mas isso aí foi aplicado a tudo. Tênis, por exemplo... Gurgel tem a ver com isso. Então, Gurgel tem a ver com isso. Por que que Franca virou um negócio de produzir tênis, Dharma e Aras? Você não é da Dharma? Não. Dharma e Aras não. Era... Você não tinha Nike. Isso não existia, cara. Isso não existia. Bizarro. Era tipo Cuba. Exato. Era terrível, cara. Era terrível. Por isso que o Paraguai era um negócio famoso pra caramba. A galera... Por que a galera ia no Paraguai trazer Muamba, né? Que a gente chama, né? Por quê? Porque lá tinha. Então, você ia lá e trazia pro Brasil, porque o Brasil não tinha. O Brasil criou esse negócio, cara. E isso aí... Qual que foi o grande problema? Criou, mas não deu incentivo e não deu condição pra indústria crescer nesse ritmo. E a indústria cresceu muito rápido, cara. Então, lá nos Estados Unidos surgiu a Apple. No outro dia, junto ali, mais ou menos, surgiu a Microsoft, a IBM, a Xerox, a HP, né? Isso já bem depois de Revolução Industrial. É. Coisa mais recente, né? 70, 80 ali. Quando foi esse boom aí da tecnológica que a gente teve, né? Então, nos Estados Unidos surgiram isso. Essas empresas tinham benefícios, tinham incentivo. E elas foram crescendo. Aqui não tinha, cara. Então, aqui a gente cava, cara. O que que tá acontecendo no mundo? Eu não sei, cara. Era no máximo você ver numa revista. Caramba, o que que é isso, cara? E tal. Até que veio o Collor lá na década de 90, 1990, 91. Ele quebrou isso. Aí ele fez a abertura do mercado. Aí foi quando entrou o computador. Até pegar o dinheiro de todo mundo, né? Confiscar. É, confiscou, tudo tem esse lado. Mas ele abriu o mercado, cara. Então, começou a entrar computador. Começou a entrar videogame. Videogame, cara. Nessa... Aí é Atari. Conversa um dia com alguém. Telejogo. Então, porque não existia Atari, cara. Eu tive telejogo. O Atari nosso aqui não era o Atari. O Atari nosso, cara, que a gente teve aqui no Brasil... Inclusive, eu tenho um aí. É? Então, mas o Atari era o Atari há 20 anos atrás. Ah, é? É. Já tinha 20 anos de atraso. Já tinha 20 anos. Já tinha 20 anos. Naquela época, a gente já tinha uns 20 anos de atraso. Cara, isso aí, pelo pessoal que estuda e analisa, isso aí provocou um atraso de uns 40, 50 anos no Brasil. Caraca. Entendeu? Então, como você vai fazer hoje que está tudo desenvolvido? O mundo não parou. O mundo não ficou esperando o Brasil aqui. Cara, problema de vocês com isso. O mundo seguiu. Começou a desenvolver coisas. Japão lá, arrebentando. Japão, China, Índia. Até Índia, né, cara? Índia, China. A China, ela teve mais ou menos a mesma coisa. Só que na China, como é um regime diferente, os caras falaram, vai lá, cara. Você vai fazer isso aí. Está aqui, toma dinheiro. E foi desenvolvendo. E a China tem um negócio que o chinês, ele pega um negócio, ele não pega para fazer durante 4, 5 anos. O negócio dele é longo prazo. É 30 anos. É. 50 anos. Sim. Então, é um plano de desenvolvimento mesmo que tem na China. E isso aí atrasou demais o Brasil, cara. Então, como que nós vamos agora entrar, por exemplo, falar do mercado espacial. Sim. Como que hoje nós vamos pegar e construir um foguete, cara? Para quê, cara? Puta, né? Já tem aí, cara, milhares. Hoje tem milhares de empresas que constroem foguete. Por que o Brasil, em 2022, vai resolver construir um foguete? Você vai ter que testar o motor. Você vai ter que fazer lançamento sem nada para testar, para ver o que acontece. Para quê? Mas não tem nenhuma vantagem de ser detentor dessa tecnologia? Lógico que tem. Então, mas mesmo eu estar atrasado, não deveria começar? Então, mas aí você precisa ter o país, o governo e tal, focado nisso, né? É. Focado nisso aí. Por exemplo, pega a China. A China, cara, ela é um país totalmente independente na questão espacial de qualquer outro. Ela faz o foguete dela. Ela faz o satélite dela. Ela tem um sistema de GPS dela chamado Beidou. Funciona bem para caramba. Ela tem a estação espacial dela. Os astronautas dela, treinados por ela, lançados por ela, resgatados. Tudo. Ela faz tudo dela. Autossuficiente. Toda autossuficiente, cara. Por isso que ela não está nem aí para o mundo, cara. Entendeu? Cara, eu não estou nem aí. Eu estou aqui levando minha vida, cara. Eu tenho meus satélites, ninguém mexe nele. Eu tenho meus astronautas, eu tenho meu foguete, eu tenho minhas armas. Vem mexer comigo. Tem minhas bombas. Eu tenho minhas bombas nucleares aqui também. Escondido aqui, que ninguém sabe onde está. Mas eu tenho aí. Então, ela criou esse sistema aí totalmente. Agora, a gente, cara, o que vai fazer? Agora vai começar? É. Então, é uma... Uma hora tem que começar, né? É um gap muito grande, cara, que aconteceu. Entendeu? E isso vem dessa história do Brasil aí, que passou por governo militar e tudo, que os caras queriam reter. Não. Tudo tem que ser Brasil. Não, já vem lá de trás. Colonização. Vem sempre. Ah, o petróleo é nosso, que não sei o quê, vamos guardar. Não, só pode ser coisa brasileira. Ah, vai comprar caneca? Não, cara. Já vai comprar essa caneca por quê? Você tem que comprar a caneca do cara que é brasileiro. Aí você compra a caneca do brasileiro, você vai pegar a asa dela e quebra. Ah, caramba, cara. Lembra? CCE. CCE é o maior exemplo disso. Lembra do CCE? Lembra. Conserta, conserta e estraga, cara. Não lembra, né? Não sei. Nunca teve equipamento CCE, né? Já tem 20 anos. Então, o CCE é isso, cara. A CCE era uma empresa brasileira, você ia lá e ia comprar um aparelho da CCE. Você chegava em casa, ligava ele e quebrava, cara. Era isso. Era terrível, cara. Gradiente era nacional também. Gradiente também. Tudo dava problema, cara. E aí, você pega aí, a gente tá falando disso, que é coisa que a gente pegava. Quando você transporta isso pra um sistema todo, cara, tecnológico, aí lógico, é que teve uma Embraer da vida que deu uma destacada, mas aí mais por causa do Ozeira e Silva, né, que era um cara que tinha uma visão e foi e tal. Então, começou a ter algumas coisinhas só, mas o resto, cara, a gente ficou nesse atraso aí gigante.